Fala galera do canal, passando aqui na beirada da estrada, escutei um barulho estranho, ó Perereca amarela, um milhão Nunca tinha visto na minha vida Ó, isso dá pra ver, mas a água fica vibrando, ó Pura, 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 cê tá maluco quanta, fica aqui Ó Eu não sei como é que eles foram parar aí Nossa senhora Ó Coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, cê tá doido Ó, tem um subindo pelo mato lá, ó Não sei se é infestação, não sei que raça que é Mas é a natureza, né galera Ó Olha o barulho diferente que elas fazem Aqui na roça fala que tá chamando chuva, mas... Não sei se é tanto assim, tá melhor, né Ó Cê tá doido Uma natureza, né Tem umas marrom no meio que eu tô vendo ali também Não é só amarelo, não, tem uma só marrom ali Não sei se elas ficam marrom primeiro pra depois ficam amarelo Né, dependendo da espécie dela, é assim, ó Mas sei lá, tem até lá fora, galera, ó Não é uma lagoinha muito grande não, mas... Tem muito, tá Cheio de pereca Espia